Música Oi, criançada! Tudo bem? Meu nome é Kelly, eu sou professora dos cursos artísticos aqui do Minas e vim dançar com vocês hoje. Arreda o sofá, arreda a cadeira, chama o papai, chama a mamãe, chama a família toda e vem comigo! Música Mocha soldado, cabeça de papel, se não mocha direito, é preso por papel Papel pegou fogo, bombeiro deu sinal, acorde, 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 bombeiro é racional Música Um, dois, um, dois, um, dois, fecha pra lá, três, pra, veja, vamos lá, cinco, seis, falar inglês, sete, oito, um, dois, oito, nove, dez, vou ver vocês! Música 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 E aí, pessoal, gostaram dessas danças de hoje? Curte, curte lá, curte lá os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma dança mais, um beijo e até a próxima! Música 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 Música